Salve galera, beleza pessoal? Hoje a gente vai testar um game que tá em beta ainda, que é o Diabolical ou Diabolical, como quem preferir. Diga-se de passagem, esse nome é genial porque vem de bot, e a ideia por trás desse game aqui me agradou muito. Um amigo meu recomendou esses dias, eu me inscrevi pra participar do beta, recebi o convite hoje e pensei, por que não gravar uma gameplay pro canal? Basicamente esse game é inspirado nos shooters antigos, eu não joguei ainda, mas pelas gameplays que eu assisti, ele se inspira fortemente em Quake 3 Arena e em Rio Tournament. Mais em Quake 3 na verdade, e eu era jogador de um Rio, mas tudo bem, a gente vai conseguir jogar. As opções desse game são realmente impressionantes, essa quantidade de acertos que a gente pode fazer individualmente pras armas inclusive, até Field of View separado por arma. Até parece que esse game aqui foi feito por alguém que joga, isso é assustador. Os menus são bem limpinhos, a parte de vídeo é sensacional, a gente tem frame cap bem individualizado, olha só que interessante, é realmente muito bom. Eu vou limitar aqui o refresh rate do meu monitor, resolução, render scale, bem caprichado, áudio, more settings, tem coisa pra caramba pessoal. E até o HUD dá pra gente colocar as coisas onde a gente quer. Realmente, bem caprichado essa parte de customização. Mas falando em customização, eu gostei demais dessa parte aqui, olha que interessante. Mais da metade das coisas estão bloqueadas, mas mesmo assim já dá pra brincar de uma forma bem legal, olha só. Aqui tem a questão do profile, tem um ícone pra escolher pro profile, isso aqui tanto faz, porque não faz diferença pra mim. Eu vou colocar um qualquer aqui, peraí, na verdade eu vou escolher com calma, porque isso é importante pra mim. Gostei desse daqui, ó, foi. Tem um avatar e também tem a bandeira, nice, nossa senhora. Só tem bandeira dos países? Não tem umas bandeiras malucas? Não, só dos países. Então vamos colocar a bandeirinha da Bélgica aqui, não, tô brincando, do Brasil. O mais legal agora, a gente pode fazer o nosso bot como a gente quiser, olha que interessante. A gente tem uma seleção de olhos, de bocas, mais olhos, adesivos, cabelos, símbolos, estrelas, tem de tudo, cara. Tem mais carinho, olha só que legal isso aqui. E tem uma liberdade pra fazer, a gente pode virar as coisas, a gente pode... O que mais a gente pode fazer, será? Deixa eu ver. Aqui, olha só. Não, não dá pra aumentar, será? Ah, olha só. Dá pra aumentar. Assim ficou muito bom, cara, olha só. Então, não, meu personagem não vai ser isso daqui, não. Pode apagar. E vamos fazer um diferente. Vamos começar pelos olhos. Realmente muita coisa, pessoal, e dá pra brincar bastante. E claro, dá pra virar, né? E colocar as coisas do lado, por exemplo. Dá pra eu colocar uma carinha aqui assim, ó. Exatamente, pro cara pensar que eu tô olhando pra ele. Na frente a gente coloca um olho, pro cara saber que a gente é mal. Não, esse aqui tá muito mal. Esse aqui tá mais simpático. Esse aqui tá simpático demais, mas tudo bem, vai. A gente coloca um aqui, e dá pra gente virar. Ah, é com F, porque eu tava apertando a tecla errada mesmo. Começamos bem. Nem apertar as teclas eu tô conseguindo, vai. Nossa, a gameplay vai ser demais, velho. Tô sentindo. E a boca agora, pessoal, a boca eu quero colocar uma que eu... Cara, é muito bom, olha só. Essa daqui eu queria, olha só. Essa aqui tá bacana. Ok, pessoal, esse aqui é o meu personagem. Eu acho que tem um limite de stickers, tá? Porque eu coloquei muita coisa nele. Eu queria ter colocado mais, mas não deu. Olha que bacana. Nas costas tem duas carinhas felizes. Aqui tem a indicação da minha vida. E a frente, essa daqui, né? Olha o cabelinho ali em cima, detalhe do cabelinho. É isso aí, cara. Então a customização, pessoal, é bem bacana. Tem muita coisa pra colocar. A gente pode se divertir bastante brincando com esse personagem. Música, emotes, sprays e armas. E, inclusive, acessórios pras armas estão bloqueados ainda, tá? Esse game aqui tá em beta, mas tá bem interessante. Então lembrando que é um game que a gente pode esperar uma gameplay, assim, mais das antigas. Ou do school mesmo, no estilo Quake 3 Arena. Se você não sabe o que é isso, você vai conhecer agora, né? Se você não conhece esses games, nenhum Real Tournament, jogos maravilhosos, tá? Muito melhores do que os games de hoje em dia. Diga-se de passagem, tá? Não precisa bater em mim. É verdade, tá? Então a verdade você tem que aceitar. Mais coisas interessantes sobre como esse game que é customizável, olha que legal. A gente escolhe os datacenters pra poder escolher o que... Enfim, pra poder escolher não, pra poder entrar no que a gente quiser. O que não é muito comum nos jogos. Eu escolhi dois aqui, Chicago e São Paulo, tá? São Paulo tá com ping muito bacana e Chicago tá com ping mais ou menos, mas acho que deve dar pra jogar já. Se bem que esse tipo de game aqui, cara, ping é muito importante. Eu vou tomar um pau, não tem problema, tá? Eu não joguei ainda, mas vamos lá. Enquanto a gente procura, eu vou entrar... Opa, já achou. Eu ia entrar no... No Pratice, pra mostrar alguma coisa pra vocês. Qual é o mapa que eu prefiro? Não faço ideia, cara. Não conheço os mapas. Olha esse aqui, vai. O site do game pra você se inscrever no beta vai estar na descrição do vídeo, ok? Caso você não saiba ainda, na descrição tem muita coisa legal, viu? Vários links legais. Tá, tá começando. Aperta F3 pra começar, beleza. Como é que ele é? O Disco tem que pegar as armas do cenário ou a gente já tem todas as armas? Deixa eu ver. Opa. Eu tenho algumas armas, legal. Parece ser boa, hein? Ah, tem um zoom, cara. Olha só. Tem que dar F3 pra dar ready. Só vai. Como é que vai ser o jogo? Eu sozinho? Não tem ninguém? Tá, o que eu tenho que fazer? Eu tô sozinho. Eu tenho inimigo? Tá, basicamente eu tô sozinho, pessoal. O game fez um game pra eu jogar sozinho aqui. Que legal. Não colocou nenhum adversário pra mim. Eu tô feliz. Mas olha, repara na agilidade do personagem. É bem rápido mesmo, é. É bem no estilo dos shooters antigos. E as armas são mais ou menos parecidas. Tô sentindo falta de uma rocket só. Não tem rocket, não? Deixa eu ver. Ah, tem rocket. Nossa, sem rocket não dá pra viver. Tem bastante arma, hein? Martelinho. O que é isso aqui? Lança granada. Metralhadora comum. Tem... O que? Pera aí, não. Esse aqui é... É, esse aqui é tipo uma railgun. Esse aqui é pra segurar. Esse é a melhor arma do jogo. É uma pena que eu tô sozinho, né? Não vai entrar ninguém aqui, não? Será que tem rocket jump? Tem. Eu errei, mas tem. Tem. Nossa, que delícia, velho. Dá hora, hein? E não dá dano. Só um pouquinho. Nossa, que... Nossa, que... Na sério, é muito bom. É uns rocket jump, tipo... Animal. Só que esse eu errei também. Ok, mandei procurar mais um game, pessoal. E enquanto ele procura, eu entrei no Pratrix e pelo jeito ele achou. Espero que dessa vez tenha um adversário. É, acho que vai ter. Tem um cara lá, ó. Nossa, já tô preocupado agora, hein? Essa é a minha arma preferida. Vamos lá. É um x1 só? Tô louco, mano. Acerta um tiro, pelo amor de Deus. Tem alguém atirando de mim. Eu tenho que conhecer as armas também. Tô meio... Atrapalhado com as armas. Vou pegar essa daqui. Opa. Vai dar ruim. É, começamos bem. Ah! De 12, a gente até que deu uma melhoradinha. Vamos trocar de arma. Podia pegar um pouquinho de vida, né? Se tivesse... Ele ali atrás de mim. O quê? Cara, vai dizer que o míssel não tem Splash Damage. Tem que acertar em cheio no cara. Imagina isso aqui jogando umas 8 pessoas ao mesmo tempo, cara. Vai ser demais. Não tem que acertar em que eu tô jogando em Chicago, né? Nossa! Fui pro saco. Cara, eu acho que eu tô jogando em Chicago, né? Com certeza, eu tô jogando em Chicago. É, mas mesmo com o ping 140, a gente consegue rolar esses Nelma aí. Tô tomando um pau ainda falando bobagem. Não, mas é que nesse tipo de game aqui, o ping faz muita diferença, pessoal. A gente tem uma Smoke também, agora que eu lembrei. Vou mostrar pra vocês. Olha a Smoke. Tem Splash Damage, mas é bem baixo. Tô dentro da Smoke. Tem Splash Damage, mas é muito bom, velho, sério. Eu amo esse tipo de jogo. Saudade. Como eu disse pra vocês, imagina isso daqui. Jogando, por exemplo, no Capture the Flag. Times de 4 contra 4, ou 5 contra 5, Deathmatch, nossa. Esse aqui é o melhor estilo de jogo que existe. E esse game aqui tá muito legal. Apesar de estar em beta fechado ainda, o acabamento dele tá bem legal. A jogabilidade tá bem gostosa. Graficamente tá legal, tá agradável. Não precisa ser mais bonito do que isso, tá? O que eu achei desse game interessante, ele chama Diabolical, tá? Brincando com... Opa, meu... Brincando com a questão de serem bots, né? Então são robozinhos redondinhos. E isso basta pra jogar esse tipo de jogo aqui. A questão aqui é mira, sabe? É se divertir, utilizar bem o cenário. E tá da hora, viu? Ah, tá de arma dura. Tava de arma dura. Eu quebi a arma dura dele. O que é isso que eu fiz agora? Nem sei o que eu fiz agora. Um escudo. E é legal. Ele também fez. Filho da mãe. Toma! Toma! Legal! Boa! Isso, garoto! Vem! 13 de vida, nice. Só fica vivo agora, vai. Por favor. Eu tenho como pegar vida no cenário, será? Já era morrer, claro. Com 13 de vida, né? Não. 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 Os dois foram. Ah, pra quem tá jogando contra alguém com ping bem melhor que o meu, tá até que interessante. Foi demais isso aí, mano. Cara, eu adoro quando a gente faz isso. Adivinha onde o cara vai ir? Pega ele. Ah, beleza. Primeira batida tá bom. Perdi. Como é que foi? 8. Como é que fala com ele? Vamos ver. Legal, bacana, cara. Perdi, mas foi divertido. Foi muito legal. Tenho certeza que na versão final esse game aqui vai ter mais opções, tá? Não arena de mais gente, mas CTF, por exemplo, Deathmatch. Óbvio que vai ter mapas maiores. Se bem que tem Brawl Free For All ali. Será que consigo achar um jogo assim? Esse aqui deve ser o Deathmatch, ó. Ah, e olha que interessante. Isso aqui eu prefiro assim, tá, pessoal? Porque nos games clássicos a gente tinha que pegar as armas pra poder ter as armas, né? A gente começava com uma arma bem básica, uma arma milícia, simplesmente. E a gente tinha que pegar essas armas melhores pra ter vantagem do jogo. E uma coisa que sempre foi muito importante nesses games, era conseguir dominar a área em que as melhores armas estavam, sabe? Então tu conseguia obter uma vantagem, tu não deixava ninguém se aproximar daquela área e não matava os caras. E pelo jeito, nesse modo Brawl aqui, é assim. A gente tem que pegar as armas como era nos games clássicos. Vamos ver se a gente consegue achar um jogo aqui. Cara, achou, velho. Wipe Out. 5 contra 5. Deve ser em Chicago também, com certeza. Aqui já tem mapas diferentes, olha só. Vamos escolher... Onde está o covo? É o meu voto. Espero que isso adiante alguma coisa. O que isso aqui mesmo é Brawl, né? Tem que pegar as armas, então. Esse aqui é meu amigo, ó. Ele é verdinho. Vamos apertar... Nossa, tem mais gente no time deles, ó. Aqui é tipo um... Um esquenta, né? Vocês viram essa? Nossa! Demais, hein? É, depois eu tomei um pau. Pô, a gente vai jogar com 4 contra 5? Isso não é justo. Ainda mais que tem 1 no time. Isso não é mais injusto ainda. Tem alguém atrás de mim, mas eu não me importo. Eu quero matar esse cara da frente. Tá, tudo bem. Eu vou matar esse cara aqui atrás. Não, não vou, não. Vou esperar ele aqui. Parece que a gente sabia que eu estava aqui. É esse cara aqui. Vou matar ele. Eu odeio ele. Nossa, eu morri. Vamos lá, então. Vai começar. Então tá, pessoal. A gente tem que pegar as armas, ó. Eu tenho todas de novo. Que droga. Eu queria que fosse do jeito clássico. O negócio é andar junto... E matar os Nelba. Vamos lá. Vamos pegar uma arma que tem mais... Tá todo mundo junto ali, né? Então... Arma errada. Arma errada de novo. Começamos bem. Agora eu tenho que esperar um tempo pra poder jogar de novo. Enquanto tá o jogo... Tá 0x0 por enquanto. Eu acho que ele conta o número de mortos no final de um tempo, sabe? Pra dar um ponto pra um time ou outro. Que arma que eu vou usar, cara? Eu tô meio perdido. Isso aqui é a Rocket, né? É. Eles estão com 4 vivos. E a gente com 3 vivos agora. Como é que funciona isso daí? Tá bom. Vai, Guilherme. Dessa vez eu vou ver se acerta alguma coisa. Vai. Pelo amor de Deus. O negócio é encontrar algum amigo. Só que tá eu e um cara vivo só. A gente tá só em 2. E eles estão em 5. Melhor ficar mais frio agora. Esse round já tá praticamente perdido mesmo. Esse é meu amigo ali em cima. E aí eu sou o único vivo agora. Nice. Eu vou ficar vivo até os caras voltarem. Voltou mais um agora. Vou juntar com ele aqui. Sobreviver. Tentar voltar mais um pelo menos. Espera, meu amiguinho. Espera, cara. Nossa. Olha aí, cara. Nossa, matei um pelo menos, vai. Os caras vêm todos juntos. Nosso time tá sempre separado. Nunca tem mais de dois vivos. E os caras tão dando tudo junto. Nosso time agora tá em vantagem. Três vivos contra um deles. Será que consegui matar todos antes que algum volte? Já voltou mais um agora já. Será que consegui matar todos antes que algum volte? Isso dá um ponto? Será que é isso? Ok, estamos de volta. Vamos jogar com a 12. Um rocket, vai. Vai ter resultados melhores. Vamos dar junto com esse cara aqui. O Delamore. Pelo menos eu levei um. Nossa, olha o tempo que eu tenho que esperar agora. Cada vez mais tempo, cara. Eu sou o segundo pior do time. Pelo menos eu não sou pior. Olha só, a gente tá só com um vivo agora. Será que se morrer eles faziam um ponto? Ele andou rápido agora aí, né? Pulando que nem um coelhinho. Já tem mais um vivo agora. Esse cara aqui, ó. Só que o outro vai morrer. Morreu. A gente tá só com um de novo, mano. Que situação, hein? Ih, ele vai morrer. Ah, exatamente. Quando tu consegue matar todos, tá? Antes do tempo voltar, os caras fazem um ponto. Perfeito. Fizeram um ponto e a gente tá perdendo. Porque eu sou incompetente. Nossa, tem um cara do nosso time que tá com menos 20, velho. Ele sim, incompetente. Eu vou andar com esse da Jim, que ele é o melhor do mundo, velho. Nosso melhor jogador, vou andar com ele. Onde ele atirar, eu atiro e a gente vai matar os caras tudo. Só que olha como eles andam juntos. Os amarelos estão tudo ali, mano. Os amarelos todos juntos e o nosso time todo separado, né? Parece Overwatch isso aqui. Impressionante. E esse cara vermelho, hein? Ele é meu amigo, mas por que ele tá vermelho? Não entendo. Por que ele tá mal de vida? Talvez seja isso. Tem um negócio de rio aqui. É oficial, eu sou o pior do time agora. Primeira vez que eu tô jogando também, tá? E esse vídeo aqui é pra você conhecer o jogo. Não pra ver minhas habilidades jogando esse game aqui. Eu prometo que eu vou treinar e vou melhorar. Porque a gente tá com 4 vivos contra 3 deles. Eu vou ressuscitar em 6 segundos. Vamos lá, time. Ah, e vale dizer também que eu tô jogando com lag, né? Eu sei que eu tô dando desculpa o vídeo inteiro, mas é verdade, cara. Ninguém pode negar isso daí. Eu tô lagado pra caramba. E nesse game aqui, lag é muito, muito importante. Negativamente, né? Vamos na 12, então, vai. Melhor a arma pra quem tá lagado, velho. Com certeza. Só tem 3 vivos dele. Só tem eu vivo. Eu não posso morrer de jeito nenhum. Sobrevive, Guilherme. Pelo amor de Deus. Até alguém voltar, vai. Se eu morrer agora, a gente perde o round. Ah, voltou alguém já. Olha lá, voltou alguém. Eu vou tentar me manter vivo pra voltar mais gente, né? Porque não adianta... Tipo, cara, ele vai pra cima dos loucos. Ele vai morrer também e o nosso time professor vai ficar interno na desvantagem. A gente tem que esperar recuperar agora. Boa! Boa pra mim mesmo. Boa. Droga! Vou morrer. Um vivo só, droga. Ele tem que sobreviver, ele não pode morrer. Ah, mano, já era. Sai daí, cara. Sai daí, por favor. Sai daí. Volta alguém. Voltou, voltou. Voltou esse cara aí. Como é que tá o outro lá? Não morre, não morre. Boa, garoto. Boa, garoto. Como é que tá o da Jin lá? Não morre também. Eles estão com um vivo só. Eles têm só um vivo, mano. Um vivo só. Nice time. Empatamos, velho. Apesar de mim. Boa. Olha, eu sou o segundo pior do time. Legal. O que que eu fiz, velho? Eu não conheço o mapa e me matei. Eu não acredito. Droga, caí. Não, de novo não, velho. Ganhamos ainda, velho. Sério, meu time é muito bom. Eu sou o pior cara do time. Ah, treinamento. Treinamento e menos lag, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Na próxima, quando tiver menos lag, a gente vai jogar melhor. Um dia, se tiver esse jogo no Brasil, né? Na verdade, ele tem em São Paulo, mas ninguém joga. Então, a gente não consegue encontrar um game legal desses aqui em São Paulo ainda. Tem que jogar em Dallas. Não em Dallas, não. Droga. Ah, mano. Boa. Finalmente, alguma coisa é direito, Guilherme. Quase morto. Ah, mano. Eu não vou mais manter esse cara, velho. Um vivo deles. Ah, tem dois agora. Mas a gente tá na vantagem. Três contra um, vai. Vai lá, vai lá, garoto. Quatro contra dois. Três contra um. Três contra um, vai lá. Cadê o cara, será? Isso aqui é pra cá? Ah, errei. Tá morto, tá morto. Tá morto. Mas eu matei ele também, eu acho. É, eu matei ele também. Agora eles são na vantagem. Três contra dois. Bem dinâmico esse tipo de jogo, cara. Agora, é interessante. O problema é que não acaba nunca, né? Mas é legal. É bem legal. O que eu tô notando, uma coisa que é diferente dos games clássicos do Quake, do Unreal e tal, é que as armas, elas são bem equilibradas entre si. Claro que tem uma melhor que a outra, evidentemente. Mas o poder de fogo delas, de acordo com a situação, é bem parecido. Não tem uma discrepância muito grande. Claro, já que a gente tem todas do início, né? No Quake, né, a gente tinha aquela questão de dominar o local com arma melhor, porque a arma era muito melhor. Tipo o Rocket, né? Então, é bem diferente isso daí. Esse cara tá quase morto. Droga. É o nosso único cara vivo. Ele não pode morrer. Tem um cara voltando. Quatro segundos, três. Boa, vai dar boa, vai dar boa. Boa, estamos em dois agora, contra quatro. Boa, dois contra três. Vai ser uma virada espetacular, hein? Tô sentindo. Boa, espera com a doze. Um vivo só, droga. Um contra dois, dois contra dois. Nice. Um vivo, dois contra um. Só achar esse cara... Vai lá, só mata ele, só mata ele, vai. Um cara volta em onze segundos, vamos lá. Tessa, mata ele, pelo amor de Deus. Sim, boa time. E ganhamos, ganhamos o jogo no final, velho. Olha só, eu fui o segundo menos pior do time. Aliás, o... É, o segundo menos pior, exatamente. É isso aí, matei cinco, matei sete e morri quinze. Nossa, precisamos de treinamento, pessoal. Ok, pessoal, estamos aqui no mesmo modo de jogo, agora em outro mapa. Nosso time continua com quatro pessoas, o time deles tem três pessoas. A gente vai aguardar, então, chegar mais gente pra continuar. Mas, esse aqui vai ser o último início de mapa desse vídeo. Gostei bastante do jogo, viu? Tá em beta fechado, mas ele tá bem acabadinho já. Bem divertido. Apesar de eu ter apanhado até dizer chega. Olha isso. Eu apanhei pra caramba e gostei do jogo, né? Então, realmente, o jogo tá bem interessante. Claro que tem coisas pra mudar, melhorar um pouquinho. Deve ter, eu não tô pensando em nenhuma agora imediatamente. Muito legal mesmo. Recomendo vocês se inscreverem no beta. Eu vou deixar o site na descrição desse vídeo. O beta dele tá funcionando por enquanto. Simplesmente, olha esse cara aqui. Tá com a vida marcadinha, legal. Simplesmente, na Epic Games, tá, pessoal? Mas, realmente, jogo muito interessante. Gostei demais. Vou jogar mais com toda certeza. Valeu? Então, aquela história. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não me mata, por favor. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se você ainda não estava inscrito no canal, aproveita pra se inscrever no canal. E uma coisa muito importante, até pra quem já tá inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. Se você ainda não conhecia o canal, aproveita pra conhecer. Tem muita coisa legal. Tem várias séries de games interessantes. Tem realidade virtual, tem de tudo. Entra no meu canal lá em youtube.com.br GuiSJ Ou então pesquisa no YouTube por Guilhermão Live E dá uma olhadinha. Tem bastante coisa interessante. Faço o material, o conteúdo, com muito carinho pra vocês. Na descrição do vídeo também tem links de Facebook, Instagram, Mixer, Twitch, Twitter, Discord do canal. Tem um monte de coisa, tá? Espero que vocês gostem. Posso se inscrever e me seguir pra gente interagir nessas redes também. Ok? Novamente, surpresa muito positiva esse jogo aqui. Gostei demais. E é isso aí, mano. Se tiver que comprar, eu vou comprar com toda certeza. Eu espero que meus amigos comprem também pra jogar comigo, viu? Porque tá muito bom. Muito bom mesmo. Apesar da minha performance, como eu disse, esse game não era pra mostrar a minha habilidade, sim pra mostrar o jogo. Eu acho que deu pra mostrar bem como o sistema de explosões tá bonito. Explodir direto, tal. As partículas aparecendo, tudo uma beleza. Valeu. Um grande abraço. Parar de falar bobagem. Se eu não falar pra mim parar, não paro, cara. Valeu, vou morrer de novo. Um grande abraço e até a próxima.